Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Babi e Vanessa. No vídeo de hoje, galera, vamos estar tirando aqui as dúvidas e as curiosidades lésbicas, né? Temos um vídeo aqui também já no canal de curiosidade lésbica, então vai lá, coloca aí, curiosidade lésbica, Babi e Vanessa, pra assistir a parte 1. E essa aqui é a parte 2 do Curiosidade Lésbica, beleza, gente? Então, hoje vamos estar aqui tirando as dúvidas e voltar respondendo junto com o amor. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Vanessa. Eu sou a Babi. Do canal Babi e Vanessa. E quem ainda não for inscrito, faz o quê, meu avô? Se inscreve, deixa seu like, compartilha com todo mundo e que tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Aperta o sininho aí para receber as notificações. As novidades, né, gente? Aqui nesse canal você vai encontrar de tudo e mais um pouco. Beleza, galera? Então, quer se divertir? Vem com a gente. Então, vamos lá, vamos tirar todas as dúvidas agora. De volta, meus amores! Então, vamos lá com a primeira, né, sem muita enrolação. Já deixou o dedo no like? Deixa o dedo no like aí pro celular, não? Quebrar, viu, gente? Tá vendo aí, meu amor? Tá antenado. E nada como responder umas perguntas com experiência aqui do casal, viu, gente? Gente, nada como as pessoas escrevem a gente responder. Né, mas um casal líquido, né, gente? Então, vamos lá. Existe ativa e passiva? Óbvio, existe sim. Meu amor mesmo é ativa e eu sou passiva e não tenho problema nenhum em falar dessa questão, né, que eu sou passiva. Muitas pessoas falam assim, ah, eu sou ativa, a maioria falam. Mas vamos quebra esse tabu aí em falar, né, com o que a gente é mesmo, ser feliz com o que a gente, realmente com o que a gente é, né? Eu sou a passiva, meu amor é ativa. Verdade, gente. E ela gosta sim, eu gosto assim também, né? Isso. Mas se ela quisesse, às vezes assim, eu peço assim, ah, agora... Ah, mas não tem geladeira aqui não, viu, gente? É, não tem geladeira não. Não, longe disso, longe disso. Às vezes eu falo pra ela, hoje ela tá querendo, aí eu falo, ó, tô cansada. Aí vem a você, aí... Mas a maioria das vezes, tipo assim, entendeu? Claro. É, ela quer que eu... Você basta trabalhar em falar aqui, né? Né? Então vamos lá. É muito bom. Mas eu gosto também, gente. Claro, com certeza. Eu falo assim, na questão assim de... Às vezes, né, do... Até no dia a dia, né? Não só na questão na hora a garra, né? Até no dia a dia, assim, né? Tem muito assim que ela... Você tá querendo dizer assim... Ao todo. O que fazer no dia a dia, né? Tem isso também. Tem isso, né? Resolver as coisas, quebrou algo aqui dentro de casa, aí eu conserto, ela faz a comida, tá? Isso. Então vamos lá. A tesoura realmente funciona, a tesourinha? A famosa tesourinha? Muito boa. Quem aqui sabe o que é tesourinha? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários, quem já sabe o que é tesourinha, tá, gente? Funciona sim. Funciona, é muito bom sim, tá? E a gente pratica muito. É o que a gente mais pratica. A tesourinha. Ah, gente. Porque se não fosse boa, a gente tá praticando. É, e se não tiver tesourinha, né, amor? Nada... É, parece que não fez nada. É, tem que ter. É fundamental. No nosso caso. Isso. Então... Então, toda lésbica do sapatão, assim, né? Precisa necessariamente ter unha curta sempre? Não, mas são médias, aqui tô comprovando aqui pra vocês. As do meu amor é curta, eu gosto de ter unha média, sou feliz assim, né? A gente tem que ser feliz como a gente é, né? É, e não tem nada a ver, isso não tem problema algum, não vogue nada. É, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Até porque a gente nem usa. Então, eu acho que teria se, tipo assim, se o casal usasse por questão de higiene, né, gente, que a unha, né, contém muita bactéria, eu acho que por isso. Mas no nosso caso, como a gente não usa, então, assim, não gosta, assim, de, né? Assim, usa, mas não necessariamente na profundidade, né, gente? Então... Eu, particularmente, não gosto. Meu amor também não gosta, então isso não quer dizer nada, assim, né? É, a gente não usa ao ponto de precisar, né? Então... Não. A gente também não gosta, né? Não faz falta. É, e também a gente não usa ao ponto de precisar pegar a unha e meter lá dentro, entendeu? Então, como a gente não mete, né? Não coloca lá dentro, né? Então, é... Vocês entenderam aí. Bora lá pra próxima. Então, vamos lá. Quem é, no casal lésbico, existe quem é o homem da relação? Não, não existe isso. Não tem nenhum homem aqui, né, gente? Não, não. Então, não existe. Até esse nome, tipo assim, quem é o homem da relação? Já tá falando do ter... Assim, né? Quem é a mulher da relação? Acho que tem que mudar esse vocabulário aí. É verdade. Quem é o homem da relação? Boa pauta. É ter que mudar isso, né? Porque tem que colocar sempre o... O... O sexo masculino nisso. Quem é o homem da relação? Acho que isso sempre tá... Tá colocando... Enaltecendo o sexo masculino. Então, isso aí, nós... Né? Tá concordando comigo. Passar, né? A falar sobre isso. Que é mais passivo ou ativa. Que é mais lady. Que é mais feminina. Que é mais homem da relação. Acho que isso aí fica um pouco feio aí pra quem é do time GLS, né? Arcaico. Assim, fica vago. O vocabulário fica um pouco baixo aí, né? Vamos mudar um pouco aí essa coisa de... Ah, que é um homem da relação. Então, vamos... Eu, particularmente, acho feio. Eu acho que não... Ia começar que não existe, né? Não existe, é. É um homem da relação. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Toda lésbica usa cinta? Não. Não todas. Não todas. Eu não uso. Meu amor não usa. Tem mulheres que usam cinta. São felizes assim. Mas eu não sinto falta. Meu amor também não sente falta. E são felizes assim. Mas tem pessoas, sim, que usam. Sim, não tem... Também não tem problema algum. Eu não gosto. Mas não necessariamente que, tipo assim, só porque é lésbica que... Não necessariamente que você... Não, nem toda. Nem todas. Então, vamos lá. Então, gente, não é por que é lésbica que usa cinta. Exato. Entendeu? Não é por que toda... Porque, né? Às vezes... Até pra quem é hétero aí que tá assistindo o nosso canal, o nosso canal é pra todas, né? Pra todo mundo aí que tá assistindo aí. A gente tá, né? Falando mais, né? Sobre o assunto, né? Pra quem tem dúvida, né? Pra quem tem dúvida, não. Só pra quem realmente gosta, né? Eu não gosto. Então, vamos lá. E a última pergunta, né? A última pergunta massa aí. A pergunta polêmica pro final aqui. Então, vamos lá aqui pra última pergunta. Olha lá. Polêmica. Polêmica, polêmica, gente. Será que isso realmente... Será que isso realmente é verdade? Todo mundo antenado aí, viu? O que é que vocês acham? Será que isso realmente é mito ou verdade? Vamos lá. Então, vamos lá. Fazer amor lésbico dá mais prazer do que o heteroafetivo? É verdade, gente. Cientificamente comprovado que relacionamento na hora H de duas mulheres sentem mais prazer, sim. Porque a mulher conhece outra e conhece também o ponto G. Então, cientificamente é comprovado, sim. Mas as estatísticas mostram aí que realmente entre duas mulheres... É por isso que a maioria das mulheres... Sente mais prazer, sim. Por isso que a maioria das mulheres gostam da famosa tesourinha, né, gente? Isso. Porque, na verdade, é um ponto G colado no outro. Então... É verdade. Não tem erro, né, gente? Então, gente, o coraçãozinho aí... Muito coraçãozinho vermelho! Não tem muito erro quando o ponto G se encontra com o outro ponto G. A mulher conhece outra muito bem na hora H. Tá bom? Então, é aquela parada, né, gente? A pessoa tá lá na hora H, né? Isso. E pode acontecer de não encontrar o ponto G e pode acontecer de... Quando encontra o ponto G, não tem erro, né? Você encontrou o ponto G, encontrou o caminho, a pessoa encontrou o caminho, já foi. Já foi. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham... Que legal! Foi muito bom! Curtido aqui. Quem quer a parte 2, deixa aí nos comentários. Esclarecemos aí as dúvidas de muitas pessoas, né? Muitas pessoas pedem também por direct, né? Quem não segue a gente nos app vizinhos, passam a seguir, gente. Babi e Vanessa, oficial. Estamos em todas as plataformas digitais. E é isso aí, gente. Estamos esclarecendo todas as dúvidas. Quem tem mais dúvidas, deixa aí, ó. Quem tem mais dúvidas, deixa aqui. O que é que você tem dúvidas, deixa aí nos comentários. Boa, meu amor. Que aí a gente faz um vídeo aqui e responde pra vocês. Porque as dúvidas, gente, são infinitas, tá? Sempre... Nós não somos sábias, mas a gente tem, né? Um nível elevado de conhecimento e experiência. É, de experiência. Na verdade, de experiência e conhecimento. Então, a gente quer passar sempre... Agora, um bônus, um bônus é um bônus aqui. Você tem quanto tempo de experiência na... É, não vou falar minha idade, né? Já trintei, mas assim, gente. Já tenho uns 15 anos aí, né? De chão aí com experiência com mulher. Então, tenho conhecimento e falo sobre o meu conhecimento e experiência. É isso. E assino embaixo do que eu estou falando. É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham curtido. Tá um ciumentinha. Tô perturbando ela aqui, gente. Ela viu o quanto é bom, né? Ela tá querendo me trollar, né? É, nós, meus amores, estamos juntos. Beijos, amamos vocês. E deixa bastante like. E deixa aqui embaixo. Quero a parte 2 e deixa sua dúvida aqui também. Eu sei que muita gente quer ver a parte 2, viu? É, quero só ver quem assistiu até o final. É, nós. Bota coração vermelho aí. Quem assistiu até o final. Vou pegar vocês agora. Boa, gostei. Beijo, é nós. Estamos juntos. Muito bem. Um beijinho também. Beijinho também.